Xancherê recebe gravações do filme Barão Hirsch, o judeu de quatro irmãos. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do canal Ideal e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de ferragem em Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bom, na tarde desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, aconteceu uma coletiva de imprensa aqui em Xancherê para falar sobre o filme Barão Hirsch, o judeu de quatro irmãos. Participaram da coletiva o diretor do filme Osney de Lima, os atores Narjara Tureta e Marcos Wemberg, o artista plástico Sidney Graubin e Jusciane Piaceschi, proprietária da Sonhar e Ambientes, um dos locais escolhidos em Xancherê para uma das cenas do filme. O diretor do filme, Osney de Lima, falou um pouco sobre o personagem central da história, o Barão Hirsch. Vamos conferir. A história do Barão foi muito complexa. Ele foi um homem que veio das famílias de banqueiros. banqueiros, esses construtores de estradas de ferro, inclusive, eles tinham até, pertenciam a nossa estrada de ferro do Brasil, pertencia ao grupo que trabalhava com a família do Barão. E o Barão tinha um filho chamado Lucien. Lucien foi um jovem que passou por um problema de tuberculose na época. Segundo informações, ele tinha tuberculose. E ele adquiriu essa doença. E ele morreu aos 29 anos. E quando morreu o filho, o Barão recebeu a notícia e disse, eu não tenho mais motivos para viver. Ele não tinha mais motivos. Ele tinha perdido um único filho. E ele botou na cabeça, eu perdi meu filho, mas não perdi os meus herdeiros. Meus herdeiros são a humanidade. E ele optou para ajudar os judeus, que desde 1822, por algumas imposições religiosas, não poderiam ter um cavalo, uma vaca, um boi, um terreno, uma terra, nada do nome deles na Europa. Antes dele morrer, ele fundou a Jevich Colonization Association, que no Brasil é conhecida como ICA, e mandou os judeus para o mundo inteiro, principalmente Argentina, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Brasil, ele escolheu primeiramente a região de Santa Maria, Philipson. Mas não deu certo a colônia Philipson. Eram 23 famílias. Aí o Barão resolveu, o Barão não, as pessoas que controlavam a ICA, resolveram mandar para quatro irmãos, no Rio Grande do Sul, que era uma região onde era cercada por águas. O artista plástico catarinense Sidney Graubin pintou um quadro do Barão Hirsch, especialmente para o filme. Ele comentou um pouco sobre a produção da obra. Conversando com Osney, eu não conhecia Osney automaticamente, mas ele me passou tanta segurança, Osney, e ele passou tanto coração daquilo que ele estava fazendo, que me encantou. Eu disse, Osney, manda para mim, tá? E assim, ele disse, Sidney, só que só tem duas semanas para fazer. Eu disse, meu Deus, eu tenho muito trabalho aí, que está no meio do percurso aí, mas eu disse assim, Osney, mas quanto vai custar essa obra? Aí eu fiquei pensando assim, no meu coração veio assim, não, não vou cobrar. Vou fazer isso aí porque eu acredito, Osney, acredito nesse projeto, acredito aonde esse quadro, esse filme vai chegar. Já a atriz, Narjara Tureta, comentou um pouco sobre o seu personagem no filme. O meu personagem e o personagem do Marcos são a porta de entrada para toda a história do Barão Hirsch. Então, me deu muita honra, muito bacana poder vir essa cidade, Xancherê, que eu não conhecia, conhecia muito de nome, com certeza. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte, eu acho que, do meu primeiro filme longa, com personagem mais bacana, com personagem mais denso, com personagem mais bacana, personagem mais profundo. Então, assim, estou muito honrada e muito feliz. Artistas locais também participaram das cenas filmadas aqui em Xancherê, como Nerid Paula, Raquel Jax e Rodrigo Dauzotti. O longa é uma produção independente e o término das gravações deve acontecer em dezembro de 2022. Este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho